Salve, salve rapaziada, tamo de volta com mais um vídeo, galera, o vídeo de hoje tá com cheiro de merda. Olha só isso, mano, acabei de chegar aqui na pista, ia continuar mexendo aí, fazendo a flow ride, fazendo a continuação da pista e, mano, olha o jeito que tá isso daqui, véi. Novamente, os bois estouraram a cerca lá embaixo, eu já fui dar uma olhada como que tá a pista e, mano, inteira pisoteada, pensa numa pista inteira pisoteada e cagada. É essa pista aqui, nesse momento. Mano, as vacas vieram aqui e fizeram uma destruição em massa, véi. Olha isso, quanto buraco elas fizeram. Olha. E tá tipo assim, mano, a pista toda tá assim, ó. Olha isso, o paredão inteiro, até lá embaixo, mano, até lá embaixo mesmo, tipo, a pista inteira. Pensa na pista inteira, a pista inteira tá desse jeito aqui, ó, inteira pisoteada. Mano, eu vim aqui pra continuar a pista e eu não vou poder continuar a pista, eu vou ter que mexer nessa que já existe, ter que reformar ela toda. Mano, me deu uma preguiça de fazer isso tudo de novo e, mano, me desanimou demais. Ter que mexer na pista que já tava perfeita pra andar, já tava top. E, mano, não sei nem o que falar. O cara do pasto aqui do lado, ó, onde tem as vacas, toda vez a vaca vai, estoura a cerca e o cara vem aqui e só dá tipo meio que um gato na cerca, tá ligado? O cara não reforma a cerca, não deixa ela decente pro gado nunca mais passar. E aí vive acontecendo isso, já aconteceu umas quatro vezes já, velho. Essa é a quarta vez, só que no começo ainda a pista não tava tão bem feita, ela ainda precisava de várias coisas, então eu não liguei tanto, mas agora, velho, pelo amor de Deus, a pista já tava perfeita pra andar e agora tá assim, ó, cheia de buraco. Mano, eu nem sei o que fazer, não sei se eu mexo agora na pista, se eu deixo pra 2021, juro que eu não sei, velho. Tô desanimadaço. Nossa. Quem já fez pista aí tá ligado qual que é o sentimento de, mano, você vir trabalhar pra caramba, fazer o bagulho acontecer, deixar a pista perfeita pra andar, galera vir aí curtir e tal, e aí, mano, de um dia pro outro você cola e a parada tá inteira destruída do jeito que tá. Não era pra acontecer isso, porque, mano, tem uma cerca, cerca serve pra isso, só que a cerca do cara é uma merda. Toda vez estoura, toda vez o gado consegue estourar. E eu não consigo comunicar com ele, não sei mais o que fazer, não sei se é possível fazer alguma coisa. A minha verdadeira vontade é realmente denunciar esse cara por não fazer um bagulho decente, porque, além de tudo, mano, além da vaca fazer isso, ela poderia ir pra rua e causar algum acidente, tá ligado? Poderia acontecer alguma coisa muito pior do que apenas pisar na pista, que já é uma coisa, mano, de dar muita raiva. Mas, mano, nem sei o que fazer, vou pensar aqui se eu animo em continuar mexendo na pista aí, e reformar tudo isso que aconteceu, ou se eu deixo quieto e deixo pra 2021. Quando eu penso aqui, vou deixar pra vocês o time-lapse da última vez que a gente veio aqui mexer, do que a gente fez tanto na Flow Ride lá, que ficou, mano, animal até isso acontecer. A gente andou mais pra frente com ela, fez novos rollers, fez mais uma rampa, e infelizmente foi tudo pisoteado hoje. E, mano, nem vou mostrar tudo pra vocês, porque senão eu vou ter que ir até lá embaixo de novo, e, mano, tá tudo igual aqui em cima. Tipo, vai ser só tempo de vídeo aí pra vocês verem um estrago, e, mano, não é isso que eu quero. Então, segue aí o time-lapse do último trampo que a gente fez aqui na pista, e depois a gente vê o que faz, se eu dou uma reformada aqui hoje ou não, porque, além de tudo, mano, a cerca continua estourada, o cara não veio consertar. Então, se eu reformar hoje, pode ser que elas atravessem a cerca de novo e venha aí destruir tudo de novo. Então, não sei se vale a pena, mas segue o time-lapse. Então, não sei se vale a pena, mas segue o time-lapse do último trampo que a gente fez aqui. Então, não sei se vale a pena. E aí, se liga o jeito que ficou. Rampinha. Rampinha mais jogando pra cima ali agora. Depois a gente vai vir testar pra ver onde que vai cair lá pra fazer a recepção. Mas, mano, ficou um tapetão aqui. E esse roller duplo aqui agora ficou animal, que eu dei uma aumentadinha nesse segundo aqui. Então, dá pra vir emendar ou dá pra vir passar no manual. E aí, ele tá um pouquinho mais leve aqui do jeito que tava antes, pra pegar mais velô e já ir pra rampa. Vocês viram aí que rolou vários trabalhos já. A pista tava andando pra frente, a flow ride tava tomando forma. Mas, mano, infelizmente aconteceu isso tudo que aconteceu. Eu consegui entrar em contato com o cara do pasto do lado aqui. E o cara, mano, não tá nem aí. Tipo, falou que vai vir dar um gato aí na cerca. Eu falei pra ele fazer um trabalho decente que dure. E que elas não estourem de novo. Mas o cara começou a falar da desculpa que vem gente aqui cortar arame, não sei o que. Mano, eu nunca vi ninguém cortando arame aqui. Mas, enfim, realmente não vou mexer hoje, velho. Perdi a vontade de mexer. Vamos ver se essa semana, algum dia, eu venho aí mexer e mostro tudo pra vocês. De como que vai ser a reforma. Só que, mano, eu tô bem desanimado em reformar isso agora. Fim do ano já. Mano, só chove. Não sei, velho. Tô bem desanimado mesmo. Tá louco, velho. E aí, vocês acham que eu devo reformar tudo isso aqui ou larga a mão? Olha isso, mano. Meu Deus. Os roleros ali embaixo, todos pisoteados. Fiz até uma enquete aí no Instagram perguntando pra galera se vocês achavam que eu deveria fazer a reforma dessa pista de novo ou não. E, em geral, votou que sim. Mas quero saber de vocês aqui no YouTube. Se vocês querem ver um vídeo de eu reformando a pista toda, deixando ela top de novo. Comenta aí embaixo se vocês querem ver eu reformando isso daqui. Porque aí, quem sabe, isso me dá uma instigada e me dá vontade de vir aqui de novo pra mexer. Demorou? Valeu aí ter acompanhado. Tamo junto. Deixa o like aí se você curtiu esse vídeo. Sei que não foi um vídeo tão legal porque, mano, teve essa destruição. Mas foi o que eu consegui fazer aí pra vocês hoje, infelizmente. Espero vocês no próximo. Não esquece de comentar se vocês querem ver eu reformando. É nóis. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.